Então o pastor sofre muito, se vocês não sabem, o pastor de Jesus chora pela alma, planteia por ela, não dorme por causa dela, sente na sua própria alma o peso da condenação que está sobre a ovelha e sabe antecipadamente que ela vai para a condenação por desordiência, desacato, soberba, altivez de espírito que se levanta contra o conhecimento de Deus e se contenta depois com doutrinas que lhe agradam por um pouco de tempo. Mas depois virá o tempo da realidade, da eternidade. E a mesma pergunta eu faço desde o princípio. Nas mãos de quem está a sua alma? Na mão de um pastor que cuida da sua alma ou da mão de um mercenário que sabe que está fazendo errado.